Olá, vamos dar continuidade com as nossas 50 dicas sobre desenho instrucional e agora nós vamos falar sobre como escolher um software ou uma ferramenta de autoria adequada para a sua necessidade para que você possa desenvolver um curso online de maneira efetiva, de maneira mais qualificada e de forma que você não perca tanto tempo para desenvolver aí um curso que às vezes pode ser desenvolvido de uma maneira muito mais prática. Então vamos lá. Como escolher um software que seja realmente adequado às nossas necessidades? A gente sabe que alguns sistemas de gerenciamento, de aprendizagem, eles têm a sua própria estrutura constituída, construída. Ou seja, é muito mais fácil para você, enquanto designer instrucional, começar a desenvolver qualquer projeto utilizando esse recurso, que é a ferramenta de autoria. Logicamente a gente vai se preocupar antes de começar a desenvolver qualquer projeto com a teoria que a gente vai utilizar, com o público que a gente vai atuar e escolhendo os recursos adequados para atingir esses objetivos de aprendizagem. Feito isso, a gente vai escolher qual ferramenta a gente vai utilizar para tornar isso tudo realidade. Logicamente, uma vez feito uma análise de contexto do seu público, das suas necessidades, a gente vai começar a mapear as instruções, os recursos que vão ser utilizados para desenvolver determinado curso. Feito essa escolha desses recursos, a gente vai buscar essa ferramenta que melhor se adapte ou que tenha esses recursos disponíveis para que você possa utilizar e desenvolver o seu curso dentro dessa ferramenta. Bom, uma vez escolhido um software, existe um checklist para você se perguntar toda vez que vai começar a desenvolver esse projeto. Uma das perguntas, uma das perguntas constantes desse checklist é o que a sua organização ou você pode pagar? Quanto você pode despender financeiramente para poder utilizar e comprar essa ferramenta? Existem muitas ferramentas que são gratuitas, ou seja, elas têm o código aberto, você não precisa inicialmente desenvolver qualquer projeto já investindo numa ferramenta de valor mais elevado, tá? Existem alguns softwares, a gente vai falar alguns depois, que você pode lançar mão para poder experimentar antes de utilizar. Dentro desse quesito, é muito importante que antes de você aplicar o seu dinheiro ou investir o seu dinheiro numa ferramenta é importante que você saiba a diferença entre as várias ferramentas existentes para você não sair comprando coisa que você não vai precisar a utilizar. Segunda questão importante para você ter em mente quando você for escolher essa ferramenta de autoria quais os tipos de arquivos e imagens você vai estar trabalhando, quais são esses recursos com os quais você vai trabalhar. O seu resultado será facilmente carregado, esses recursos que você escolheu serão facilmente carregados para esse LMS ou para essa ferramenta ou para esse software. Então, uma vez escolhidos os recursos, um vídeo, um podcast ou um recurso animado que seja um pouco mais pesado essa ferramenta que você escolheu, ela comporta esse tipo de arquivo? Isso é uma das questões que você tem que ter em mente à hora de escolher essa ferramenta. E, logicamente, quais as funcionalidades básicas que você vai precisar que a ferramenta apresente, né? Você está criando vídeos, áudio, jogando, games, podcasts, arquivos que são interativos? Ou seja, quais funcionalidades essa plataforma, esse software ou essa ferramenta de autoria vai poder oferecer para dar suporte a esses seus arquivos? E a quarta questão, o produto vem com treinamento e suporte online? Muitas vezes esquecem de dar atenção a esse quesito básico, que é buscar entender se a ferramenta que você está comprando vai disponibilizar para você um suporte online. Ou seja, não adianta só pensar nas funcionalidades da ferramenta, não adianta só você pensar no que ela pode oferecer, nos arquivos que ela vai comportar, mas se você vai ter suporte no momento de utilizar ou manusear essa ferramenta. Isso é muito importante porque a gente percebe aqui no Instituto de Desenho Instrucional que muitos clientes acabam comprando a ferramenta antes mesmo de prestar atenção nesses quesitos básicos. Ou seja, é importante que você saiba não só das funcionalidades, mas do suporte. Muitos dos nossos clientes têm dificuldade em utilizar as ferramentas. As ferramentas americanas, por exemplo, as mais conhecidas como Adobe, elas possuem um suporte em inglês. O suporte é mais demorado, então é necessário que você busque uma solução paulatina, alternativa para você lançar mão, porque você não pode ficar na mão depois que você comprar essa ferramenta que não é barata e poder utilizá-la e explorá-la no seu limite. Bom, eu vou falar sobre algumas ferramentas mais comuns existentes no mercado hoje, algumas pagas, outras gratuitas, que você pode começar a pensar em procurar. Uma delas, logicamente, a gente vai começar pelo básico, é o Adobe Captivate, que é uma ferramenta de autoria baseada em HTML, ou seja, ela é responsiva, tudo que você desenvolver vai poder ser acessado pelo tablet e pelo smartphone de maneira responsiva, já adequada à interface, certo? E ela é uma ferramenta muito bacana, porque ela é de fácil acesso, ela tem uma estruturação básica excelente para você desenvolver qualquer curso, tá? Existem aí já algumas funcionalidades bem bacanas, que são simuladores, simulações questionários randomizados e cenários ramificados, coisas que lá nos primórdios da ferramenta não existiam. Então, existem aí algumas funcionalidades muito bacanas. Ela é uma ferramenta que não é barata, ela tem lá uma versão demo, que você pode utilizar durante 30 dias, após 30 dias, se você quiser dar continuidade no uso, você tem que investir nessa ferramenta. Ela não é uma ferramenta barata. Articulate Storyline, o que que é? Ele é muito usado no meio acadêmico, por quê? Porque você consegue adequar um arquivo de PowerPoint, incluindo estilo, funções, modelos internos já pré-concebidos, que vocês podem utilizar para desenvolver um recurso mais interativo em sala de aula, tá? Principalmente o Screencasting, ele tem captura de vídeo e também uma biblioteca bastante rica. Também é uma ferramenta paga. Suite iSpring, que também transforma os slides de PowerPoint em cursos online, ou seja, ele converte esses slides em cursos. Também possui uma biblioteca de personagens bem bacana, que você pode lançar mão e utilizar. Vou falar sobre algumas ferramentas baseadas em nuvem, onde você vai disponibilizar esse seu conteúdo em nuvem. Não vai precisar ficar baixando, não vai precisar ficar tendo suporte de servidor, porque eles já disponibilizam esse suporte de servidor na nuvem para você poder acessar os conteúdos de qualquer lugar. Um exemplo deles é a Cloud Soft Shock. Eu posso passar, a gente tem ali nos nossos e-books do site do IDI, do desenhoinstrucional.com, nos e-books existe lá como escolher ferramentas de autoria e existe lá a descrição de cada uma delas. Então, voltando, o Cloud Soft Shock, ele combina conteúdos já existentes, que você já possua, com recursos interativos da web, tá? Ou seja, ele pega um PowerPoint, um PDF seu, um arquivo Word e consegue combinar com recursos da web. Vídeos, aqueles mídia de livros, widget web, entre outros didáticos que são bem bacanas, transformando aí aquele teu material que é não interativo em material interativo. E o mais bacana é que esse iCloud Soft Shock, ele pode ser, você pode hospedá-lo e deixar o seu conteúdo na nuvem. BrainShark é uma outra ferramenta de autoria baseada na nuvem que permite os usuários criar apresentações usando uma grande variedade, tipos de mídia, incluindo, inclusive, também o PowerPoint, PDFs, páginas web e muito mais. Então, você pode adicionar nexos, pesquisas e questionários, material interativo, é muito bacana para transformar isso num curso muito mais interativo também. Nós vamos voltar ao Articulate, que é o Articulate Studio, que ele nada mais faz do que transformar os seus slides em PowerPoint em cursos online de forma muito rápida, ele muito utilizado no meio corporativo, que pode dar suporte para você no quesito tempo, e se você tem pouco tempo de produção, o Articulate Studio com certeza vai te dar esse suporte. O Articulate 360 graus inclui o Storyline, que a gente falou anteriormente, tá? Ele tem um design bem simples, muito intuitivo, super rápido, e o bacana é que você pode rever todo o conteúdo sempre, voltar, revisar, para que você possa transformar seu curso e desenvolver um curso de bastante qualidade. No quesito tempo de execução de projeto, ele é muito bacana, tá? Bom, tem a Elucidate, que também você pode produzir várias versões do seu conteúdo de aprendizagem, vários idiomas, mas, inclusive, o Elucidate já traz uma funcionalidade de tradução, que é bem interessante. Faça ali, de repente, uma versão de demonstração, para você sentir como essa funcionalidade da narração, da tradução, é importante para alguns cursos, principalmente no ramo corporativo, quando você trabalha numa multinacional, em que você precisa desenvolver o seu conteúdo já para uma outra língua, língua, no caso, o inglês, o francês, o espanhol, enfim. Existe uma variedade de línguas lá para você poder utilizar. Tem o Adobe Presenter, o Video Express, ele permite que os designers instrucionais criem vídeos de learning bem rapidamente, tá? Adicionando, inclusive, ali alguns comentários, pontos-chaves, aqueles balões de diálogo, que são bem interessantes, tornam o vídeo mais interessante, menos massivo. O Lectora Publisher, que também é uma ferramenta de autoria, que tem um grande suporte de arquivos, ele tem uma variedade de mídia bem interessante, e tem uma ferramenta bem legal, que pode fornecer feedback. Isso é um outro recurso interessante, dentro de um curso online, a questão do feedback. O Easy Generator, que é uma ferramenta de learning, para pessoas que não têm conhecimentos mais aprofundados de como desenvolver curso. O Easy Generator, ele tem uma interface bem intuitiva também, onde você pode criar questionários, também hospedado em nuvem, né? E o aluno ali não vai ter nem um custo extra, no caso de algumas ferramentas pagas, para utilizar alguns recursos ali que esse Easy Generator oferece, tá? Bom, esses são alguns das ferramentas que você pode utilizar. De fato, investir no LMS ou numa ferramenta de autoria é imprescindível, se você quer desenvolver isso de forma mais rápida, né? Um curso de forma rápida e de maior qualidade. Se você não tem conhecimento em como animar um recurso, como fazer um vídeo mais interessante, o interessante é que você busque essas ferramentas de autoria, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre os nomes dessas ferramentas, acesse os e-books ali do nosso site, do desenhoinstitucional.com, no link dicas. Tem ali o link e-books, você pode baixar esse material que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Então, fica a dica sobre como escolher o melhor software de ferramenta de autoria, o LMS, para desenvolver o seu curso online. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho